Tchau a tutti! Sono Sara Barone e hoje tem mais uma expressão do italiano para vocês. O que significa in bocca al lupo? In bocca al lupo significa boa sorte. Então, imaginamos que você está conversando com uma pessoa e ela te fala Hoje é o meu primeiro dia de trabalho. Hoje é o meu primeiro dia de trabalho. E você, para desejar boa sorte, responde in bocca al lupo. E a outra pessoa? Crepe lupo. In bocca al lupo significa literalmente na boca do lobo. E crepe lupo significa morte ao lobo. Existe uma hipótese que essa expressão nasceu na linguagem dos caçadores. Então, imagina, tinha os caras que saiam para caçar e um deles falava In bocca al lupo! In bocca al lupo! Lupo, que significa lobo, era o maior medo que eles tinham. Portanto, os outros falavam Crepe lupo! Crepe lupo! Então, em bocca al lupo e crepe lupo é uma forma de ter mais coragem, mais sorte, de afastar qualquer medo. E se você tiver sugestões de novos conteúdos, me conta! Deixe aqui nos comentários! Ci vediamo al próximo vídeo! Grazie a tutti! Ciao!